O Titanic continua revelando mistérios. Um colar feito com dente de tubarão megalodonte foi descoberto depois de uma varredura digital. A empresa responsável por essa descoberta busca o dono da joia, usando a inteligência artificial para contatar parentes dos mais de 2 mil passageiros do navio. O primeiro registro tridimensional em tamanho real do Titanic foi divulgado este mês e pode ajudar os cientistas a determinar com mais precisão as condições do famoso naufrágio ocorrido em 1912. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.